Ei! Esse tom tá errado, macho! Chama no pivê! O goloia sabta, macho! O goloia sabta pra pintar, macho! O goloia sabta pra pintar. E tá que tá gostoso e esse palé é uma uva. Vara um tiranhando a OG LanguageIM要an aparece jogando a bunda. Uma tá bem louca sem saber o que fazer. Fronca aqui nené que eu vou te dizer. Tá que tá gostoso e esse balé é uma uva Várias piranhanas hoje tão jogando a bunda Uma tá bem louca sem saber o que fazer Volta aqui neném, e eu vou te dizer Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Abraço a galera da turma da pisadinha Agora se prepara, estou então vindo E hoje eu tô solteiro, só tá que nem nem Calma coração, esse balé é uma uva Várias piranhanas hoje tão jogando a bunda Uma tá bem louca sem saber o que fazer Volta aqui neném, e eu vou te dizer Tá que tá gostoso e esse balé é uma uva Várias piranhanas hoje tão jogando a bunda Várias piranhanas hoje tão jogando a bunda Uma tá bem louca sem saber o que fazer Volta aqui neném, e eu vou te dizer Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar 3, 3, 4 É bola, é bola, é bola, joga e vai Ai coração A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí